O Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta 2 de abril de 2004 A poderosa profecia da cronologia do tempo profético de Deus Avivamento Os aleijados andam O grande poder de Deus Os mudos falam Ouvidos surdos abrem HIV AIDS é curada E atestada pelas maiores autoridades médicas do país 2 de abril do ano de 2004 Na verdade foi entre as duas e as quatro horas da tarde Foi uma tremenda e longa conversa O Senhor me levantou E então eu me vi de pé diante do trono de Deus Enquanto eu estava de pé diante do trono de Deus A glória do Senhor havia cobrido o trono como uma montanha E ele me fez saber que aquele que se assenta no trono Estava de fato sentado no trono Ele me fez saber isto enquanto a glória cobria o trono Então enquanto eu estava lá Eu sabia que ele estava lá E então a segunda coisa que ele me fez saber foi isto Ele também me fez saber que ele estava prestando particular atenção em tudo que iria acontecer aqui Onde eu estava Entre o trono e eu havia tremenda glória que cobria todo o lugar Todo o lugar Entre o trono e eu havia apenas uma pequena cordilheira Muito pequena Que parecia separar o lugar onde eu estava do trono E aquela pequena cordilheira que separava tinha a glória Mas você podia ver que era uma elevação Posso ir para o próximo? E então enquanto eu estava lá Repentinamente João Batista apareceu do meu lado direito Podemos continuar? Por isso perguntei se vocês são maduros o suficiente para receber estas coisas Ouçam João Batista apareceu do meu lado direito E ele foi para lá e voltou para cá Acho que eu já descrevi isto na internet Então ele se virou e começou a falar comigo E ele me disse para ir dizer aos quatro cantos da terra Para se preparar para a vinda do Senhor Ouçam Vamos nos mover passo a passo Ouçam Quando ele me disse isso Ele também disse Que o Cordeiro de Deus Que o Cordeiro de Deus Que foi morto pelo pecado dos homens Estava vindo em breve Ouçam Ouçam Então Naquele momento específico Quando ele disse isto Eu não sei porquê De alguma forma Eu não entendi bem o que ele havia dito Eu comecei a ter uma pequena discussão com ele Diante do trono Eu perguntei a ele Por que ele teve que morrer Ele realmente tinha que morrer E então ele disse Não se preocupe Foi a vontade do pai Que ele morresse Então Eu me lembro Começou uma pequena discussão Entre ele e eu A respeito disto Eu não sei porquê Eu me sentia como Ele realmente Não havia outra forma De fazer isto Foi aí quando eu vi Uma visão Dentro da visão Foi aí quando o Senhor Me mostrou O dia quando o Cordeiro Foi morto Eu não posso compartilhar Todos os detalhes Mas eu vi E quando eu vi Quando o Cordeiro Foi morto Aquilo me chocou Então a voz vinda do trono Disse Ouçam Sigam-me muito cuidadosamente Eu estou indo Passo a passo Então a voz vinda do trono Disse Deixe-me te mostrar O que está prestes a acontecer E eu me lembro O Senhor me levantou De lá E me levou A Israel E quando de cima Eu estava vendo De cima A primeira coisa Uma coisa que eu vi Foi o túmulo Foi o túmulo de Arafat Um túmulo grande Muito grande Tinha acabado De ser cavado Recentemente O túmulo de Arafat E de cima Onde o Senhor Me levou Então eu estava vendo Tudo Ele me levou Através do mundo árabe E isto foi o que eu vi Eu vi luz 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 Nas casas Era noite Eu vi luz 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 Lâmpadas Nas casas E isto foi o que eu escutei Eu escutava Lamento 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 No mundo árabe Esta foi a primeira coisa Que eu vi 2004 Antes dele morrer A próxima coisa Que eu vi Quando eu estava Em cima Eu sei que eu incluí Algo que eu não incluí Em Sydney Ok Agora ouça isto Enquanto eu ainda estou lá Então ele me mostra Jerusalém E a voz disse Sim Jerusalém É o centro da terra Não Continuem comigo Eu estou olhando Para eles Por um motivo Olha isto A voz disse Sim Jerusalém É o centro Da terra Mas agora Olha isto A próxima coisa Que eu vi Em Jerusalém Eu vi A mudança De governo Acontecer Em Jerusalém E quando eu vi A mudança De governo Acontecer Em Jerusalém Sigam-me cuidadosamente É por isso Que eu perguntei Se vocês eram Maduros Para estas coisas Quando eu vi A mudança De liderança Acontecer Em Jerusalém A primeira Então eu vi Uma segunda mudança De liderança Acontecer Em Jerusalém Mas quando a segunda mudança De liderança Aconteceu Em Jerusalém Então o Senhor Me levou Através Das maiores Capitais Do mundo Por todo o mundo De cima Assim E eu vi Como que havia Ansiedade Por todo o mundo Porque eles estavam Dizendo Como este é um governo De direita Como que nós vamos Discutir a paz Da Palestina Com eles Então havia Ansiedade No mundo inteiro Em todas as capitais Do mundo A ansiedade Os consumiu O Senhor Me levou Pelas capitais Do mundo E eu estava Vendo Eu estava Vendo Eu estava Vendo Como que a liderança Em todo o mundo Estava dizendo Como que nós vamos Discutir paz Com este povo A paz Da Palestina Isto foi depois Da segunda mudança De liderança Mas ouça isto agora Todos sigam isto Então Enquanto ele ainda Me levantou Acima das nuvens Então eu vi Aviões No céu Indo para onde? Para Israel E quando eu vi Aviões Indo para Israel Para mim É diferente Para aqueles Que vieram Antes de mim Para eles Foi diferente Também Mas quanto a mim Deixe-me explicar O que ele me mostrou Quando eu vi Aviões Passo a passo Eu já dei Tanto agora Mas vocês estão Acompanhando Certo? Quando eu vi Aviões Indo para Israel Ele me fez ver Através das janelas Dos aviões Lá em cima No céu Nas nuvens De onde ele Havia me levantado Através da janela Eu vi cristãos E ele colocou E ele colocou lá Cristãos específicos Para que eu soubesse Que estes são cristãos Indo para onde? Para Jerusalém Para Israel Em aviões Continuem comigo Continuem comigo aqui Então quando eu vi aquilo Então novamente A próxima parte Daquela visão Eu me encontrei De volta De pé Diante do poderoso Trono de Deus Mas ouça isto agora Enquanto eu estava De pé Diante do poderoso Trono de Deus Eu percebi Oh, João Batista Não tinha ido embora Ele ainda estava aqui E então Naquele momento Quando eu percebi Que ele ainda Estava aqui Quando eu olhei Para ele Ouçam todos Quando eu olhei Para ele Olhei para as vestes Dele Ele tornou-se Transfigurado As roupas dele Se tornaram Super gloriosas Na verdade Até o ponto Em que foi chocante Porque o Senhor Me fez saber Que se eu tivesse Uma caneta E tocasse as vestes Dele Com uma caneta Você poderia ver Aquele ponto Isto é o quão Super gloriosas As vestes dele Se tornaram Eu agora estou Compartilhando Coisas muito Sensíveis Com esta igreja Eu compartilhei Com a igreja Queniana E isto Os amadureceu Este tipo De conversa Lembrem-se Que ele está Vindo Para uma Noiva Madura Certo Ok Vocês tem Que se acostumar A lidar Com este Tipo De assunto Certo Oh sim Acabou O tempo Da infância Certo Podemos Amadurecer Então As vestes dele Tornaram-se Transfiguradas Então Quando eu olhei As minhas vestes Elas também Tinham-se Tornado Transfiguradas Elas se tornaram Glorificadas Posso mover Para o próximo nível E isso Foi quando Repentinamente Do lugar onde ele estava Ele levantou A sua mão direita Assim Em direção Ao trono E então Ele disse Eis o Cordeiro De Deus Então A glória Do trono Deste lado Abriu E então O mais glorioso O mais poderoso Cordeiro De Deus Saiu Eu vou compartilhar Somente Até onde Me é permitido Compartilhar Quando ele começou A vir Tudo tornou-se Super glorioso Incluindo O lugar Onde eu estava E eu não sei Por que Mas eu pude ouvir Eu ouvi Como que Um som Sibilante Da glória Assim Enquanto ele vinha Eu podia ouvir Como que Um som Sibilante Da glória Do Senhor Aleluia Eu quase Podia ouvir Um som Sibilante Da glória Do Senhor Naquele tempo E então Naquele ponto Quando o mais glorioso Cordeiro Veio Quando ele virou-se Para mim Ok Deixe-me acrescentar Mais uma coisa Então A cordilheira Desapareceu Deixe-me parar aqui Eu não posso discutir Além deste ponto Posso compartilhar A respeito De algo lá Eu quero focar Nestas vestes Gloriosas Aleluia O que aconteceu Foi isso Eu estava indo Por todo o mundo Dando esta profecia E então De repente Os pastores Começaram a me ligar De todo o globo Desde o hemisfério Ocidental De todo o lugar E me diziam Homem de Deus Você está vendo As notícias Eu disse O que? A primeira mudança A primeira mudança De governo Aconteceu Primeiro eles disseram Arafat Não Primeiro eles disseram Arafat está doente Ele está doente Primeiro ele ficou doente Homem de Deus Você tem visto as notícias? A primeira parte Se cumpriu Arafat morreu E enquanto nós continuávamos Novamente Telefonemas vieram Mas quando eu dei a profecia No Quênia Em 2005 Eu disse Esse segundo mudança De liderança Vai ser Benjamim Netanyahu Eu disse para eles Esta segunda mudança De liderança Será Benjamim Netanyahu 2 2005 Na escola McKinney No Quênia E eu disse Benjamim Netanyahu Aconteceu Quando eu estava Em Israel E eu estava Dizendo para eles O Senhor me fez saber Que é Benjamim Netanyahu 2 Ele vai voltar Então eu estava Dizendo para as pessoas Em todos os lugares Então A morte de Arafat Aconteceu E então Repentinamente Ariel Sharon O primeiro ministro Fica doente Vocês estão me seguindo agora? Isto é uma coisa muito sensível Que eu estou dando para vocês Do trono O Senhor tem amado vocês Antes de nós chegarmos aqui Vocês precisam saber Estas coisas Dentro delas Estão embutidos Os segredos De Deus E então Eu acho que ele estava discutindo paz Em Gaza Ou alguma coisa assim Mas ele ficou doente Então A primeira mudança De liderança Aconteceu Homem de Deus Você está assistindo As notícias A primeira mudança De liderança Aconteceu Então Depois disso Veio 2008 Homem de Deus Você está assistindo As notícias Cristãos estão indo Para Jerusalém Vocês podem abrir comigo No livro de Isaías Capítulo 60 Versículo 8 Chegou a hora De fazer isto Neste lugar Porque o pastor Crawford Me trouxe aqui Eu tenho que dar Porque o pastor Crawford Me trouxe aqui Então eu tenho que dar isto Esta é a hora Isaías 60 Versículo 8 Estamos prontos? Quem são estes Que vêm voando Como nuvens E como pombas Às suas janelas? Todos foquem em mim novamente Quando o Senhor mostrou este mesmo sonho para Isaías Aviões ainda não haviam sido inventados Ainda não Então Isaías viu Eles estavam voando com as nuvens E vejam Todas as vezes que as pessoas estão em um avião Todos olhem para mim agora Até mesmo ontem Enquanto nós estávamos vindo É a respeito do que? É a respeito do que? Do pescoço Mesmo que você esteja sentado no corredor Ou na janela Não importa Todos estão sempre esticando o pescoço Olhando através da janela Onde será que nós estamos? Vocês entendem o que Isaías viu? Isaías viu Olha os pássaros nos seus ninhos Quando os pássaros estão nos seus ninhos Eles estão sempre olhando através da trama Como que quem está vindo Ou algo assim Vocês entenderam o que Isaías viu? E ele os viu voando com as nuvens E ele sabia Estes não são israelitas É por isso que ele perguntou Ele disse Voando como as nuvens E ele perguntou Quem são estes Que voam como nuvens Como pombas nos seus ninhos Quando o Senhor me mostra isso O avião já tinha sido inventado Eu posso vê-lo E eu posso ver os cristãos dentro Mas Isaías Os viu como pombas O Espírito Santo 2008 Israel estava celebrando O seu aniversário De 60 anos Então muitos aviões Eu vi as notícias Eu acompanhei Eles estavam dizendo Este é o maior número De aterrissagens De aviões Que nós já vimos Desde que o Estado De Israel Foi criado Alguns de vocês Devem ter ido lá Esta é outra profecia Que se cumpriu Mas Então Quando Ariel Sharon Ficou doente Erud Olmed Erud Olmed Veio Erud Olmed Continuou Ele começou a falar Novamente De paz E eu fiquei sabendo Que ele também Estava doente E então Houveram alguns escândalos E repentinamente Benjamin Netanyahu Veio Mas até mesmo eu Fiquei chocado Eu tenho que confessar isto Eu fiquei chocado Com algo aqui Deixe-me dizer-lhes O que me chocou Há uma sequência Que me chocou Porque eu não sabia Que ele deveria Passar por eleições Eu não sabia Que deveria ser Benjamin Netanyahu Dois De dois Esta parte Também me chocou Porque ele foi Para as eleições E então ele voltou Aleluia Benjamin Netanyahu Voltou e tornou-se Primeiro ministro Então novamente Ele passou por eleições E voltou Mas uma coisa Que me chamou Atenção nisto Quando ele veio Ao poder Ele escolheu A Victor Lieberman Como ministro Como ministro Das relações Exteriores Então eu vi o mundo Inteiro Tendo dificuldade De se relacionar Com ele Aleluia Eu acho que até mesmo Agora eu não tenho Visto as notícias Ele voltou Porque ele tinha saído E então me parece Que ele voltou Sim, sim Agora ouça isto Naquela visão Depois da segunda mudança E eu voltei ao trono Diante do trono de Deus Depois da segunda mudança Então as vestes Tornaram-se gloriosas Vocês estão me acompanhando Passo a passo Depois da segunda mudança Em Jerusalém E eu voltei Diante do trono As vestes Tornaram-se gloriosas Deixe-me continuar Depois da segunda mudança E as vestes Tornaram-se gloriosas Então ele disse Eis o Cordeiro De Deus Alguém me ouviu? Se vocês não entenderam Eu quero então Explicar novamente Algumas vezes Vocês têm algo Que nós chamamos De silêncio Terrível Não, tudo bem Tudo bem É somente Para trazer vocês A bordo Um silêncio terrível Um silêncio terrível Entendem? Israel temia este silêncio Certo? Ouçam-me E eu disse Ninguém deve confundir O que eu disse Porque o que permanece Porque o que permanece É isto Ninguém conhece o dia Ou a hora Ninguém conhece o dia Ou a hora Mas tudo o que eu disse É isto Quando eu vi A segunda mudança Então eu também vi Ele vir Então eu não disse Que eu vi ele vindo Durante a mudança Durante a segunda mudança Eu não disse Eu não disse Ele veio depois Da segunda mudança Eu não disse Isso Eu somente Disse isto Eu vi a segunda mudança E então Eis o Cordeiro Vocês entenderam? Vocês precisam Preparar as suas vestes Então ouve Então ouça Povo precioso Eu estou compartilhando Outra visão Das vestes Outra visão Eu estou viajando Para a Venezuela E eu adormeci No chão do aeroporto Na África do Sul Em Joanesburgo Vocês sabem Que às vezes Jesus nunca Teve uma casa Na rocha No Monte das Oliveiras Era onde Ele descansava Algumas vezes As coisas acontecem Quando Deus te chama Certo Então Enquanto eu estava lá No meio Daquele aeroporto Movimentado Então eu vi As visões Do Senhor Eu vi a vinda Do cavalo amarelo A profecia A profecia que deu a luz A este derramamento De sangue Na Tunísia Cairo Síria Onde quer que seja Entretanto Eu também vi Uma outra coisa Eu vi Pela primeira vez Quando a igreja Foi levada E ela está Dentro do céu Esta foi a primeira vez Que eu vi A igreja Dentro do céu Eu já vi o Senhor Levar a igreja Isto eu já vi E eu acho Que por volta De umas quatro vezes Mas Eu nunca tinha visto A igreja Dentro do céu Posso descrever Eu os vi E eles estavam dançando Mas não dançando Eles estavam adorando Em uníssono Eles estavam adorando Em uníssono Em um mesmo acorde A adoração mais bonita Mais linda Que já existiu Ouçam-me E quando eles foram Todos juntos Para um lado As vestes deles Deixe-me descrever As vestes deles Eram longas Chegavam até o pé E então Fluiam um pouco Isto se chama A cauda Das vestes E enquanto eles adoravam Eles iam para um lado Do lugar onde o Senhor Havia me levantado A glória Começou a piscar Sobre mim Como fleches Como milhares De fleches Assim Brilhando Sobre mim Era assim Que a glória Estava irradiando Das vestes Ouça povo precioso Eu quero parar lá E ler uma escritura Aleluia Em cada uma destas duas visões Há uma veste gloriosa Abram comigo no livro De Êxodo 28 Êxodo 28 A partir do versículo 1 Ele diz Faze também vir Para junto de ti Arão teu irmão E os seus filhos Nadab, Abiú Eleazar e Itamar Com ele Dentre os filhos De Israel Para me servirem Como sacerdotes Versículo 2 Ele diz Farás vestes sagradas Para Arão teu irmão Para dar a ele Dignidade e honra Se você ler outras versões Ele diz Para as vestes sagradas Pararão teu irmão Para dar-lhe Beleza e glória Outras versões Diferentes Você vê isso? Glória para a beleza Dignidade e honra Dignidade e honra Aleluia E mais para a frente Vejam o que ele fala No versículo 3 E falarás também A todos os homens hábeis A quem enchi do espírito De sabedoria Que façam vestes Para Arão Para consagrá-lo Para que me sirva Como sacerdote Então Depois disso Ele descreve Os detalhes De como fazer As vestes O peitoral E tudo mais Certo? Ouçam cuidadosamente Arão Estava vivendo No acampamento Ele estava vivendo Com todas as outras Pessoas No acampamento Vida normal Vivendo como de costume Vivendo despreocupadamente Ele estava lá Mas quando o tempo chegou No calendário de Deus Na linha do tempo de Deus Quando chegou o tempo Para Arão Para Arão agora Aparecer Aparecer diante do Senhor Então repentinamente Isto é o que você ouve O Senhor agora Começa a dar instruções Para Moisés E esta é a instrução Traga Arão Para fora Significando Ser separado Tirado Para fora Vocês entenderam? Quando chega o tempo Para aparecer A primeira coisa Que o Senhor Comanda É Separação A primeira coisa Que o Senhor Comanda é Separação Número dois Número dois Sigam-me Ele diz Que ser trazido Para fora É como se agora Hivesse um protocolo É como se Tem que haver Um código de vestimenta Quando é tempo De aparecer Diante do Senhor Ele agora Fala a respeito De uma veste Sagrada Que deve dar Para ele Dignidade E honra Glória Para a beleza Significando Que quando ele Está vivendo Casualmente No acampamento Ele não tem Beleza E honra Diante do Senhor Vocês ainda Estão comigo Passo a passo A Nova Zelândia Tem que escutar Isto Certo Oh sim Preciso Falar Com esta Igreja E eu acho Que hoje Há uma conversa Significativa Acontecendo Aqui Muito Significativa Hoje Vocês até Disseram Que as mulheres Não podem Mais vir Com calças Aqui Oh sim Este pastor Não é politicamente Correto Certo Ele só se importa Com o Senhor Certo Ouçam Ele diz Quando chega o tempo De aparecer Diante do Senhor Então agora Aparece Um protocolo De vestimenta Um requisito De como vestir-se E ele está dizendo Que aquela veste Confere dignidade E você continua lendo E ele diz Para a sua consagração Vocês sabem o que significa consagração? Tenho certeza que vocês sabem Porque o que acontece É isso Eles tinham Um turbante E havia uma dobra lá E um escrito Dentro E aquele escrito Dizia Santo ao Senhor Significando Separado Para o Senhor Oh sim O momento da verdade Chegou para vocês Agora Ele está dizendo Que Arão agora Precisa de uma veste Uma veste sagrada Para que agora Ele receba Favor Amor diante de Deus Então quando ele aparece Ele é favorável Eu fui ao Haiti E disse Um terremoto está vindo E o terremoto aconteceu Eu fui ao Chile E disse Um terremoto está vindo Ao vivo Ao vivo Na TV global TNC Televisão nacional Do Chile Terremoto está vindo E o terremoto aconteceu Eu fui a Brisbane Eu fui a wherever Eu fui a Brisbane E a outros lugares E disse E disse Crise econômica global Está vindo E crise econômica global Aconteceu Ouça Eu disse aqui hoje Que eu fui a igreja Aparecer diante do trono Adorando Isto significa Isto significa Que isto vai Acontecer Alguém me entendeu? Isto não é uma brincadeira A mesma língua É por isto que ele faz Aqueles terremotos Acontecerem Para que eles possam Saber que Até mesmo Este grande Ele diz Que vai acontecer Estas profecias Se cumprindo Não é para nada Não é para Hollywood Não Eles estão todos Conectados Com a vinda Do Senhor Até mesmo Quando eu digo Eu vejo Uma criança pequena Aleijada Que será curada Eu vejo Alguém que não pode falar Há muitos detalhes Que eu vejo E eu falo E então Estas pessoas Aparecem Lá na reunião Há uma mensagem Lá A respeito Da vinda Do Messias Tudo agora É a respeito Da vinda Do Messias Ele está alertando E está dizendo Cuidado Portanto Tudo que ele diz Vai acontecer E até mesmo A vinda Do Messias Vai acontecer Ou este é o dia Este é o dia Que eu vou dançar Este é o dia Quando eu direi Isto é o que eu quis dizer Quando eu disse Preparem-se E eu espero que eu não viva Para dizer isto Para vocês Ouçam isto Porque eu preciso Cobrir isto Muito bem Ele está dizendo Que quando chega o tempo Para aparecer Diante do trono Há uma veste E ele está dizendo Que para Arão e Moisés Ele disse Para Moisés Que há alguém Com sabedoria Há algumas pessoas Que têm a sabedoria Deus colocou O Espírito Santo O Espírito de Sabedoria Para eles Prepararem Estas vestes E se vocês Observarem Moisés Foi a eles E eles Prepararam As vestes Exatas Que o Senhor Precisava Porque o Senhor Havia Downloaded Aquele programa Para eles Como preparar Aquele Anoim 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 Como preparar Aquelas vestes Sagradas Aquelas vestes Ungidas E agora mesmo Na igreja Na Nova Zelândia Primeiro de tudo Está muito perto De nós Nos apresentarmos Esta reunião Aqui hoje Está chamando A igreja Para preparar Para aparecer Esta reunião Aqui hoje Está chamando A igreja Para se Preparar Para se Apresentar E isto Significa Que ela Precisa De uma Veste E ele Está dizendo Que se ela Precisa Destas Vestes Entretanto Há alguém A quem Foi dada A habilidade Para Preparar As vestes Vocês estão Comigo E quando eu olho Para a igreja Na Nova Zelândia Eu vejo Que a igreja Na Nova Zelândia Ainda não Teve Um encontro Com ele Vocês ainda Não falaram Com ele A respeito Do assunto Das vestes É por isso Que quando eu Aterrizei Em Gisborne Ontem Eu perguntei Por que Está tão Quieto Aqui Isto Significa Que este Povo Não está Indo Para o céu Qual Que é O problema Aqui Porque Eu esperava Ver Movimento Como eu Vejo No Quênia Eu nunca Vi Nada Parecido Com aquilo Todos Estão Ligando Para a Rádio Todos Estão Procurando Onde Ser Batizados Todos Estão Dizendo Como Que eu Posso Andar Em Mais Santidade Eles Estão Mudando As Suas Vestes Eles Estão Mudando Os Seus Caminhos Eles Estão Mudando A Maneira De Falar A Maneira De Caminhar Eles Estão Mudando Tudo E Nesta Semana Passada Algo Aconteceu Não Na Semana Passada Ontem Algo Aconteceu Milhares e milhares De Pessoas De Estavam Comvivendo Foram Se Arrepender E Pediram Para Ser Batizados E Pediram Ensinamento Sobre Casamento E Pediram Para Ser Unidos De Acordo Com A Bíblia Eu Recebi Esta Informação Ontem Então As Pessoas Estão Deliberadamente Se Preparando Para Aparecer Voluntariamente Intencionalmente Significando Que Eles Estão Se Esforçando E Não Indo Com A Onda Não Tem Que Haver Uma Preparação Voluntária Aqui E Ele Está Dizendo Que Aquelas Vestes Aquelas Vestes Posso Te Chocar Aquelas Vestes Foram Preparadas Em Isaías 53 Vocês Viram O Penoso Trabalho Do Senhor Para Dar Estas Vestes De Graça Para Vocês Mas Se Sujar Estas Vestes Então Você Vê O Que Acontece Com Israel Em Zacarias Capítulo 3 1 a 6 É O Que Está Acontecendo Com Vocês Quando Israel Apareceu Diante Do Senhor Este Josué Que Você Vê Lá Ele É Israel Que Se Apresentou Diante Do Senhor E Quando Ele Apareceu Diante Do Senhor As Vestes Estavam Imundas E Quando As Vestes Dele Estavam Sujas O Inimigo Também Apareceu Aqui Para Reivindicá-lo Para Reivindicar Israel Até Que O Senhor O Repreende Lá O Senhor Te Repreende Sim Acaso Este Não É Um Tição Tirado Do Fogo Até Que Ele Diz Para Os Anjos Removam Estas Vestes Sujas E Deem A Ele Vestes Gloriosas Isto É Quando As Vestes Sujaram O Que É Que Isto Significa Quando As Vestes Estão Sujas Na Igreja O Inimigo Reivindica Direitos Sobre A Igreja Então Vocês Entendem De Onde Vieram Seus Problemas O Inimigo Tem Reivindicado Direitos Sobre A Igreja Direitos Históricos Direitos Legais Direitos De Nascimento Qualquer Tipo De Direito Vestes Gloriosas Vestes Resplandecentes E A Pessoa Com Quem A Igreja Na Nova Zelândia Deveria Estar Falando Agora É O Espírito Santo Somente Ele Tem A Sabedoria A Habilidade Foi Delegado A Ele Prepará-la E Apresentá-la Vocês Entenderam Qual É O Significado Disso Isto Significa Que O Senhor Está Dizendo Que Os Anão Que Anéis De Casamento No Céu Na Verdade São Anéis Espirituais E Se Eles São Anéis De Casamento Espirituais Isto Significa Que O Senhor Está Dizendo Ele Agora Procurando Uma Igreja Purificada Que Ele Agora Está Procurando Uma Igreja Purificada Uma Igreja De Ouro Que É Digna De Usar Aqueles Anéis Ele Está Dizendo Que Se Estes Anéis De Casamento São Anéis De Casamento Espirituais Então Essencialmente Eles Estão Anunciando A Dispensação Espiritual Na Igreja A Dispensação Do Espírito Santo Quando Eu Vim Para O Quênia Eles Nem Mesmo Adoravam O Espírito Santo Eu Comecei A Ensinar Mensagens A Respeito Da Minha Comunhão Com A Pessoa Do Espírito Santo Eu Comecei A Ensinar Mensagens Profundas Quando A Pessoa Do Espírito Santo Aparece Para Mim E Fala Comigo Eu Comecei A Ensinar Isso E Então Agora A Igreja Que Está Lá Tem Confiança No Espírito Santo Não Mas Agora Antes De Vocês Aplaudirem E Quanto A Nova Zelândia Isto Significa Que Eu Vim Para Anunciar Para Vocês Que Agora O Senhor Está Procurando A Igreja Espiritual Eu Não Tenho Tempo De Ler 1 Coríntios Capítulo 15 Versículos De 50 A 56 Onde Ele Diz Eu Lhes Digo A Verdade Carne E Sangue Não Herdarão O Reino De Deus E Ele Diz Que O Corruptível Tem Que Ser Convertido Em Incorruptível E Ele Diz O Perecível Tem Que Ser Transformado Em Imperecibilidade Ele Diz O Mortal Tem Que Ser Convertido Em Imortalidade Aleluia Aleluia Povo Precioso A Mensagem Dos Dois Anéis De Casamento De Ouro No Céu É Essencialmente O Anúncio Anúncio Das Bodas Do Cordeiro De Deus E E O Senhor Está Diz 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 Eu Sei Que Vocês Amam O Seu País Eu Sei Que É Muito Lindo Aqui Mas Ele Está Diz Diz Agora É o Tempo De Se Preparar Para Outro Reino Aleluia Aleluia E Eu Quero Que Vocês Apreciem Que Nós Temos Que Ser Uma Geração Abençoada Para Até Mesmo Vocês Sabem O Que Mais Me Choca É Que Eu Dei A Profecia E Quando Ela Aconteceu As Pessoas Registraram E Colocaram No Youtube Então Isto Só Pode Falar De Uma Geração Muito Abençoada Como Que Nós Até Mesmo Ousamos Discuti-lo Entendem? Sim Isto Levanta Uma Pergunta Quem Somos Nós Então Deve Ser Uma Igreja Abençoada Uma Geração Abençoada Uma Dispensação Abençoada Até Mesmo Poder Capturá-lo E Tê-lo Na Câmera Certo Então Depois Quando Eu Discutir Isso Eu Vou Trazer Uma Conclusão Eu Estarei Concluindo Com Duas Outras Conversas O Arrebatamento Dos Mortos E O Relógio De Ouro Que Ele Me Mostrou No Céu A Bíblia Diz Ninguém Conhece O Dia Nem A Hora Nem O Messias Nem Os Anjos Então Por que Ele Me Mostrou O Relógio Que Hora É Lá Em Cima No Céu Poderoso Pai Eu Quero Te Agradecer Hoje Porque O Senhor Falou Com Este Povo A Sua Igreja Os Seus Pastores E Senhor Tu Falaste De Uma Forma Muito Muito Espantosa Devido A Gravidade Destes Eventos E Eu Te Peço Meu Pai Para Despertar O Coração Deles Para Que Eles Possam Perceber Entender A Gravidade Disto E A Urgência Disto Senhor Eu Te Peço Que Esta Primeira Semente Que Está Sendo Lançada Deste Solo Da Nova Zelândia A Partir Daqui Que Ela Cresça Dê Dê A Luz A A Luz Que Alcance Toda Esta Nação Pai Tu Os Amas E Esta É A Razão Pela Pela Tu Falas Com Eles E Eu Te Peço Meu Pai Que Tu Prevaleças Para Capacitá-los Para Uni-los E Fortalecê-los Sela-os Para Que Eles Sejam Capazes De Carregar Esta Visão E Possam Correr Por Toda Esta Nação Porque Hoje Eles Entraram No Caminho De Santidade No Poderoso Nome De Jesus V M society Heavens Free Text сделали Full j sweat inaudible Aid sadness Fortune Beautiful Beautiful Perfect Smooth Father av Made Lovely Jesus Amém. Amém.